Bispo em Aparecida afirma que pátria amada não pode ser pátria armada. Eu já afirmo que a igreja católica não pode ser comunista. Se vocês têm bolsa, leve-na. E se tem o saco de viagem, e se não tem espada, venda sua capa e compre uma. A autodefesa é a obrigação moral. E você, concorda com o Bispo? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.